E aí galera, tudo bem? Bom, eu estou indo para a Croácia agora, estou saindo daqui da Itália, indo para a Croácia, estou indo de navio, que é o ferry, e já estou aqui dentro, o navio já faz uma hora, o navio só vai sair daqui meia hora, e são 11 horas de viagem para chegar lá, eu vou chegar lá só amanhã de manhã, e como eu não comprei cabine, estou dormindo num sofá, que é esse aqui, como vocês estão vendo, e aí galera, quando vocês verem os vídeos de viagem, do pessoal, ver os blogs, etc, vocês acham que é tudo luxo, é só curtição, mas ninguém mostra os perrengues, e aqui, esse é o perrengue. Fala galera, bom dia! Bom, estou no barco ainda, já se passaram 10 horas que eu estou aqui dentro, eu não aguento mais ficar aqui, mas está chegando já, aqui já é a costa da Croácia, a gente vai chegar, vai parar no porto em aproximadamente 40 minutos. E aí galera, finalmente cheguei na Croácia. Estou achando bem diferente dos outros países que eu conheci, essas uelinhas aqui, acho que esses tijolos, e estava achando bem interessante, bem legal. Enfim, eu estou com preguiça de vlogar, porque estou triste, porque estou triste. Então vocês vão ficar sem vlog dessa vez, tá bom? Só vou fazer um vídeo diferente sem eu falar. Eu não faço a mínima ideia de onde eu esteja, acho que eu estou achando tudo isso aqui maravilhoso demais. O que é isso, eu não sei, mas é legal. O que é isso, eu não sei. 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 Gente, isso aqui é outra coisa romana, velha, de mil e milhões de anos atrás. Eu acho que isso aqui, se eu não me engano, são 17. Eu estou subindo na calma da torre. Eu acho que é uma subida sem fim, que aparentemente vale muito a pena, mas dá para ver a vista da cidade, que é uma subida. Eu acho que é uma subida. Eu acho que é uma subida. Olha, gente, eu acho que é uma subida. Olha, gente, tem que subir tudo isso aqui tudo ainda. Como vocês sabem, eu sou cagão, mas me disseram que a vista aqui de cima vale a pena. Aí eu falei, vou subir. Aí agora que eu estou na metade do caminho, eu estou com medo. Eu acho que é uma subida. 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 Isso é legal. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti